MÚSICA Salve californianos, aqui que nos fala é o Wilson Ribeiro E você está no canal do Wilson Califórnia E vocês aí gente que se inscreveram E outros vocês aí não conhecem o meu trabalho Este canal aqui Então pessoal eu recomendo a vocês aí Ativar o sininho Deixar um monte de joinha aí no meu canal Que eu vou agradecer com todo carinho Vocês que estão fazendo parte Aqui do canal do Wilson Califórnia E o Youtube vai receber as minhas notificações A todos vocês aí Que me abraçaram Ativar o sininho Tá bom gente E eu vou agradecer Todos vocês com muito carinho Tá bom meus amigos Então Bem meus amigos Hoje é dia 28 de junho Né O dia do orgulho LGBTQIA+. Então Eu estou desejando a vocês aí Tá bom Esse dia especial na vida de vocês aí A diversidade aí Respeitar o próximo Tá bom E eu quero parabenizar Todos Todas vocês aí Né Do Dia do orgulho LGBTQIA+. E fazendo essa homenagem Aqui no canal do Wilson Califórnia E Um abraço californiano A todos vocês aí Do Orgulho LGBTQIA+. E E vai o meu abraço Californiano Especial Para Todos vocês aí Tá bom Então Pessoal É só isso que eu tenho que falar aqui Para todos vocês aqui do canal do Wilson Califórnia Tá bom Se vocês gostaram aqui Desse vídeo aqui Se inscreva Ative o sininho E deixa nos comentários Tá bom E Compartilhe Para dar um Crescimento Aqui no meu canal E eu quero ser monetizado A toa Aqui nesse canal Tá bom Gente Agradecendo a todos vocês Tá bom Então Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo E Feliz dia Do orgulho LGBTQIA+. Tá bom E fala sério Wilson Fui K Que 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 implied C'est회� classique Tchau.